Eu nem passei o scanner ainda, a luz já zerou do ABS ali, tá? Vamos ver aqui, tá? Vamos colocar aqui o brake. E devemos esperar aqui. Enquanto isso eu vou só ver a rede cam aqui. Só pra gente ver a roda de rotação, a de arrastar no chão, a de tração. Só pra ver que tá tudo funcionando, que eu já soldei o resistor lá. Tá lendo ok. Ó, rodei, tá lendo ok. Ó, tá no chão aqui. Tá aí, 10 pulso. Dei uma rodadinha. Tá como indutivo, tá configurado como eu queria. Beleza. Tá. Daí aqui, ó. Deixa eu só esperar ele. Ele lê ali o... 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 O modo aqui. Eu acho que agora parou aquele erro de ECM lá. Na verdade, tava desligado o módulo, né? Tava sem os fusíveis dele. Ó. O erro de ECM. Devo apagar. Apagou. Continua dando a ECM. Mas não tá acendendo mais no painel do GBS. Tá. Eu olhei no esquema elétrico do módulo. Não tem comunicação lá. Só que tá faltando sensor de velocidade. Que seria... Apesar do carro der velocidade pelas rodas, né? Ele confrontaria, né? É... Tá faltando uma série de sensores aí que pode vir a dar diferença. Mas... Em todo caso... Apagou tanto a luz do ABS... Quanto a luz do controle de tração. O que já é legal. Tá ali, ó. Sensor do óleo. Temperatura da água que tá sem água que eu mexi na água lá. Mas... Tá ok. Vou ter que prender essa Pandu aqui agora. Por que essa Pandu tá aqui agora? Ele queria ela na coluna aqui, né? Só que eu falei... Cara... Vamos colocar a Pandu no meio aqui. Por quê? Primeiro que ali ela vai pegar sol. Segundo que aqui... A gente coloca tudo nela aqui, ó. Contagiros, velocímetro, sonda. Tudo que o painel tem... O painel ali vai me dar o quê? O painel do carro me dá... Velocidade... Pressão de óleo... Nível de combustível... E temperatura do motor. E contagiros. Eu tenho tudo isso aqui na... Na Pandu. Ainda tenho sonda. Ainda tenho temperatura do ar. Ainda tenho pressão de combustível. Ainda tenho posição do TPS, né? Ainda consigo gravar aqui só clicando aqui. E ter acesso a várias coisas aqui. Se eu quiser mudar aqui também, ó. Quer ver? Segurando. Se eu quiser mudar a sonda pra cá. Se eu quiser mudar aqui... O map, né? Pressão de turbo também que eu consigo ver aqui, né? A escala aqui ou aqui embaixo. E o painel do carro não me dá isso. Então eu tenho mais informação que o painel do carro me dá. Que, claro, que sensor de nível de óleo. O painel do carro me daria. Se eu tivesse o chicote e o cárter com sensor. Sensor de nível de água. Aí o carro me dá aí. Mas ele continua me dando ainda? Tá ali? É só eu pedir aqui que ele dá. Se eu fizer o cheque aqui, tá? Mas, enfim. Eu tenho informação lá e tenho informação aqui. Vou ter as outras informações. Claro, lá eu tenho contagiros ainda. Tem porque tá ligado o sensor de rotação com o módulo. Tenho marcador de combustível. Porque tá compartilhado com a injeção. Tenho temperatura da água. Porque o sensor tá ligado lá também. Pressão de óleo não tenho. Porque o fio foi embora. Só se eu puxar outro. E velocidade também não tenho. Porque só se eu puxar outro ali. Porque foi tudo canibalizado ali. Cortaram tudo, né? Eu não sei qual era o propósito do Dolero. Quando montou esse carro lá em Brasília. Porque às vezes eu fico falando aqui. E às vezes o Dolero falou assim. Não, pode cortar tudo. Às vezes a gente fica achando que o cara fez errado. Eu não sei qual que foi a conversa do Dolero lá em Brasília. Porque às vezes a gente pega uma conversa na metade. E a conversa tem três. Tem três versões, né? A versão de uma parte. A versão da outra. E a versão verdadeira. Então às vezes a gente acha que tá sabendo de tudo. Não tá. Às vezes a conversa dele foi pro cara. Corta tudo. A gente vai botar só para o Andu e pronto. Pode ser uma história. Às vezes ele falou. Deixou eu entender isso. O cara entendeu isso. Às vezes ele falou. Não, o carro é de pista. Eu não sei qual foi a história, né? Eu sei que como tá tudo cortado. Pra eu refazer esse corte. De dentro do carro de novo. Eu não vou ter tempo rápido pra isso. Porque... Ah, mas o carro ficou um bom tempão. Ele ficou. Mas enquanto eu tava trabalhando nele. Eu não fiz isso. Porque eu tava fazendo outras coisas. E quando eu parei ele. Foi porque eu tava mexendo em outros carros. E o Dolero deu um tempo. Sumiu. Ele gosta de sumir também. Então ficou aí. E por essa razão. O carro só vai sair agora. Depois de um ano. Um ano e praticamente seis meses depois. É. Quer dizer. O Bruce veio aqui em casa. Até falou assim. Pô, você podia fazer uma live. Chamar a galera aí. Fazer um bolo. Que fez o aniversário do carro aqui. É muito tempo. Ficou. Não ficou. Eu não fiquei trabalhando nesse carro um ano e seis meses. Ele ficou parado vários tempos aí. Porque o Dolero atrasou. Daí eu fui botando o carro na frente. Porque senão não tem como ficar. É uma oficina dedicada a ele. Então ficou parado esse carro aqui. E daí. Por isso. Agora veio a Power Grip. Pra eu refazer. Então. A gente tá. É. Empenhado em terminar isso aqui. Acertar a fase aspirada nele. Aqui né. Sanar o que tiver de sanar aqui. Moveu. Tem que mover. Consertar o que tem que consertar. E daí. Como eu tô aqui no. Hoje é dia vinte. Vinte e quatro. É. Vinte e quatro de dezembro. Então. Já tem muita loja que tá fechada. Que eu precisei de coisas. Não teve. Então. Eu vou ter que fazer. O possível. Impossível aqui. Pra ir com esse carro. E. Pra Brasília. E. Sem a sete de dinamômetro. Porque eu não vou ter como. Tá tudo fechado aqui. Dinamômetro tá fechado. Não vou ter como fazer a sete de dinamômetro também. Não vou ter tempo aberto pra isso também. Então. Eu tô. Tô me virando aqui né. Aí eu fui montar o interior dele. Que tava todo desmontado. Naquilo que desmontaram. Fui vendo as coisas que tava aqui. Diferente. Mudando e tal. É muita coisa que vai aparecendo. E aí eu tô caçando. Coisa elétrica. Coisa de lâmpada. Coisa de dentro. Coisa de fora. De vidro. Que não abria. Enfim. Eu já tinha consertado aqui. Mas eu tinha feito um bom ponte. Agora eu já vi que tem outra coisa pra fazer aqui. Tem muita coisa mexida. E esse carro ficou parado lá em Brasília há muito tempo. Depois ele foi montado. Ele andou. Parou. Aí o doleiro desmontou. Ele pra montar naquele preto. Depois desmontou de novo. Então. Pensa o tanto que tá mexido isso aqui. Em todas as áreas. Não é só motor. Ah faz o motor e pronto. Não. Não é. Ah faz o câmbio e pronto. Não. Não é. Esse carro aqui é motor. Que eu tive que fazer. É. Câmbio. Foi todo feito. Aí. Confere a embreagem. Pra balancear. Conjunto. Bota. Aí. Ah. É. Suspensão. Freio. Aí. Isso fora as adaptações. Que tem que fazer. Corta aqui. Muda daqui. Puxa ali. Ah não tem. Vai no carro. Vai levar. Faz tal coisa. Faz tal coisa. Muda daqui. Muda lá. E vai fazendo coisas. 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 E atrasou demais pra mim. Tá assim. Então eu falei. Cara. Eu tenho que levar esse carro pra você. E o doleiro. Pô. Mas você não tem quem faz uma pintura nele. E eu falei. Cara. Você não quer o carro não. Porque ele já tá mais de seis anos sem esse carro. Pensa. Ele vai ficar. É. Tá mais de seis anos. Acho que ele ficou cinco anos parado lá em Brasília. Mais um e meio. Aqui né. Então. Seis anos e meio. Ou sete. Nem sei. Tem que andar esse carro. Tem que andar. Nem que fosse aspirado. Tinha que andar. Quanto mais tu. Tem que andar. Então eu tô me correndo aqui. Me fazendo. Me virando pra fazer. Ele já queria mandar o Jetta pra cá. Eu falei. Não. Não manda não. Aí eu tô me mandando o cabeçote. Tá. Manda o cabeçote. Daí mandei fazer. Porque eu não tô podendo fazer isso. Viu que eu tô dispensando. Dispensei muita gente aqui. Infelizmente tem que dispensar. Não tem. Eu tinha que terminar esse carro aqui. E ele chegou a vez dele. Não tem como. Então eu tô correndo aqui. Quanto tempo aqui. Já são aqui. Acho que são nove horas da noite agora. E... Eu vou tomar um banho e comer ali. Eu vou tomar um banho e comer ali. A ceia de natal pra manter meu cheio. Porque eu tô... Peso pesado. Absoluto. Resolvi assim, ó. Aqui... Tinha uma... Uma reta, né? Vai manter. Aí aqui essa... Já tinha pronto. Tá aqui. O que subia? Eu cortei ele. Mantive o... 45 graus aqui. Daí ele desce, ó. Essa aqui já tinha. Tá? Essa aqui foi feita pelo Fábio. Lá em Brasília. Ainda o Fábio nem mexe mais com isso. Mas... Foi ele que fez. Aí daqui embaixo, ó. Eu cortei ele. E ficou assim, ó. Daí já sobe. Tá vendo? Já sobe e já vai. Aí não vai ficar na frente do produtor de cárter. Já vai resolver. O produtor de cárter, como ele ficou um pouco recuado. Eu tô vendo a marcação aqui. Talvez... Talvez não. Ele era aqui, né? Ele tinha aquela aba, aquela borracha. Só aquilo ali pra comprar no Mercado Livre é R$200. Um produtor de cárter desse no Mercado Livre é mais um... Acho que uns R$500 que o pessoal pede. Então é muito caro. Esse aqui eu comprei por... Acho que foi R$300, acho, no Ferro Velho. Tive que ir lá buscar lá em... São Miguel do Guaçu. Mas... Tá aí. Tá. Tá íntegro. E esse cárter é bom porque ele... Além de ter essa barra de reforço, que ele fecha no longarinho lá na frente. A chapa dele é bem grossa, ó. Então ele protege bastante. Tem uns cartas que vende aí... O produtor de cárter que vende aí muito fraco, muito falha. Inclusive eu mostrei um de HB20 aí que... Que eu falei mal do cárter porque a chapa era muito fraca mesmo. Até porque o dono falou que andou uma semana, tocou ele e já amassou todo o produtor de cárter. Teve que arrancar fora. E daí até o fabricante do produtor de cárter entrou em contato comigo e falou... Pô... Esse cárter aí é de entrada. Eu falei... Cara, nem vendo. Esse produtor de cárter é linha de entrada, é mais leve, fraco. Eu falei... Cara, nem vendo isso porque não vale de nada isso aí. Enfim. Tá aí. Vai ser esse bichão lá. Eu provavelmente vou ter que furar ele aqui, ó. E já não vou usar essa fixação aqui antiga, tá? Mas... No seu caso, se for comprar fixação antiga, a borracha aí é aquela meia lua. Olha no mercado livre, tanto que é caro. Dá pra você usar uma Havaiana aí, mais barato. Tá aí, né? Vou fazer isso aqui lá. Então ficou daquele jeito ali, ó. O mangote. Ficou satisfatório assim. Já botei isso aqui pra medir, mas tá solto, ó. Só pra medir. Então, beleza. Mais um... Uma missão cumprida aí. E vamos pra cima. E vamos pra cima.